Bem, Xandão enfrentou o Elon Musk e realmente derrubou o Twitter do Brasil, derrubou o X, muitos membros circulando aí, e a questão é a seguinte, quem ainda tem acesso à internet via provedores de bairro, esses provedores locais menores, ainda está conseguindo acessar, porque parece que provavelmente esses servidores nem tem funcionários trabalhando no final de semana, então só vai ser desligado na segunda-feira mesmo. De qualquer forma, foi simbólico ontem o STF, ele dormiu nessa noite de sexta pra sábado iluminado pelas coisas da bandeira do Brasil, e isso é simbólico porque está reafirmando, olha, aqui é Brasil, aqui é soberania nacional, um cara de fora não pode achar que pode descumprir as regras do Brasil quando as regras dizem que ele tem que ter um representante local pra receber intimações judiciais, ele tem que cumprir ordens judiciais no Brasil, e principalmente esse argumento cretino, de vagabundo, porque ele diz, não, eu cumpro ordem de retirada de conteúdo lá na Índia, na Turquia e na Arábia Saudita, porque lá está na lei que pode retirar o conteúdo, não está na lei do Brasil, meu amigo, quem interpreta a lei no Brasil é o judiciário, e a cúpula do judiciário no Brasil, a instância máxima, é o Supremo Tribunal Federal, como é que ele descumpre a ordem que diz que não tem lei? Quem diz que a interpretação da lei da Constituição é o Supremo Tribunal Federal? Então isso é um animal, isso é um débil mental completo. Agora, é claro que no caso da decisão do Starlink, eu já falei no vídeo anterior, achei errada a decisão de bloquear as contas, porque é outra empresa, tem outro quadro acionário, então por exemplo, você é acionista do Starlink, mas não é acionista do Twitter, e aí você foi afetado por essa decisão, é uma coisa que não tem nada a ver, além de prestar outro serviço, e tem escolas no interior lá, que precisam dessa ideia, não tem nada a ver, a coisa do Starlink realmente achei estranha, acho que pode, mas aí tem o recurso, para o plenário do STF, pode sim derrubar essa decisão específica quanto ao Starlink. Bem, sobre a questão do VPN, essa aí eu estou em dúvida, porque tinha uma primeira decisão do Alexandre de Moraes que era totalmente, na minha opinião, ilegal, porque bloqueava todos os aplicativos de VPN do Brasil, e aí tem empresa que usa VPN para outras atividades, que não tem nada a ver com o Twitter, com essa confusão aí, mas aí o próprio Alexandre de Moraes, ele derrubou a decisão dele, ele próprio reavaliou essa decisão e retirou essa proibição de VPN no Brasil. Agora, a única coisa que tem é, quem tentar acessar o X via VPN, tomou uma multa de 50 mil reais. Bem, a OAB falou que vai entrar com uma ação contra isso, tá aí, o recurso tá aí para ser utilizado, eu ainda não tenho opinião formada sobre essa segunda determinação, essa determinação de multa de 50 mil reais para quem acessar o X usando VPN. Eu acho que pode ser correta também, porque senão não tem aplicabilidade a decisão de tirar o X do Brasil, se todo mundo puder acessá-lo pelo VPN. Enfim, mas o pessoal que gerou tudo isso, que são os golpistas, os que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, instituiu uma ditadura no Brasil, uma ditadura Bolsonaro, bloqueando as estradas, depois eles tentaram uma conspiração com a cúpula das Forças Armadas, bloquearam a porta dos quartéis, fizeram tudo aquilo que vocês já sabem, e eles estão alvoraçados. O Marcel Van Hatten é um desses expoentes, né, falando aqui que tá rebelando, que tá apostando, usando VPN mesmo, que vai tomar a multa dele, acho que o Xandão tem que mandar a fatura mesmo, tá, de 50 mil reais por dia pro Van Hatten. O Nicolas também falou que vai radicalizar, tá, chega, eu vou radicalizar, nem que seja sozinho. Então é o seguinte, deixem o Nicolas radicalizar, tomar as multas dele aí e tal. Não, é o seguinte, o Nicolas tá se achando demais, né, a questão que ele tem dezenas de milhões de seguidores no Instagram, que ele teve, foi o deputado mais votado do Brasil, não sei quantos milhões de votos aí, ele tá se achando, ele tá achando que o país vai parar se acontecer alguma coisa com ele, tá. E vamos ver, vamos ver, eu desconfio que ele vai acabar se lascando sozinho, igual outros já se lascaram, né, Roberto Jefferson, aquele bombadão lá e outros, né. Bem, só lembrando aqui, ministro francês diz que Twitter pode ser banido na União Europeia, ou seja, não é só o Brasil, um dos lugares mais democráticos do mundo, que é a União Europeia, também tá falando que o Twitter tá operando totalmente à margem da lei e tal. Então isso aí é um problema global, achei até que a opinião do Globo de hoje foi bem ponderada. Então o editorial diz aqui, né, Musk deve cumprir ordens, mas a STF não pode extrapolar. A liberdade de expressão não justifica que redes sociais fujam de suas responsabilidades jurídicas. Esse ponto que o editorial do Globo colocou, ele é fundamental. Gente, não pode simplesmente dizer, não, não obedeço mais ao judiciário do Brasil, porque na minha opinião, na minha interpretação que eu faço da Constituição e das leis do Brasil, eu acho que o Supremo está agindo de maneira... Não, não dá. Não dá. Tem menor condição. Agora, é claro que o Xandão e o STF não podem extrapolar. Ou seja, essa própria questão do Starlink já achei mais complicada. A questão de proibir todos os VPNs do Brasil. O próprio Xandão reconheceu que extrapolou e depois voltou atrás. Então, achei o editorial ponderado. É muito melhor do que o editorial canalha, vagabundo do Estadão. Ou seja, o Estadão diz aqui, Bem, isso aqui, primeiro ele fala de procedimento. Isso aqui é tão indecente, né? Prudência procedimental. Ele deve estar falando da questão da intimação feita pela própria rede social e tal. Pessoal, isso aí é assunto encerrado. Isso aí desde 2017, o CNJ já fez a jurisprudência de que pode notificação via WhatsApp, por exemplo. Desde que se tenha certeza que o intimado teve ciência da intimação. Acabou. No caso aí, o intimado, que é o Elon Musk, teve ciência da intimação. Porque ele próprio respondeu, dizendo tal e tal. Então, isso aí não tem nem discussão. O que é isso que o Estadão está falando? Aí o Estadão fala que o Supremo está fazendo uma espetacularização. Está de brincadeira comigo. O Elon Musk que está provocando isso tudo. O Supremo tentou resolver isso aí, por vias ali dentro dos autos, o tempo todo. Inclusive tentou resolver isso com multa, só que realmente não tem jeito. O cara, ele fechou toda a representação no Brasil. Não tem conta, que não tem dinheiro mais circulando. A única bandeira foi realmente a retirada do site do ar. Pessoal, como já é de costume, tá? Para a gente fechar esse vídeo. Eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar. Isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de apostas, não é porcaria nenhuma. Isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você estiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, está aí a nossa chave Pix na tela. E a gente volta em uma próxima oportunidade.